Olá, olá! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho. Esse vídeo eu vou contar pra vocês como que foi a minha transição, como que eu consegui chegar a esse resultado, né? E tudo que eu tive que passar, porque afinal não é fácil você tomar essa decisão e você permanecer firme, né? Muita gente, muitas meninas já tentaram, desistiram. Eu fui uma, eu já desisti, já comecei, não aguentei, alisei o cabelo de novo. Então eu vou contar um pouquinho de como que foi isso. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou deixar as fotos passando aqui pra vocês verem, né? E sentindo o que eu tava passando naquela época também. Ah, e bem lembrado, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve aqui no canal, dá um joinha no vídeo, me ajuda a compartilhar, porque realmente eu estou começando o canal agora, né? Mas nem por isso não vai ter coisa legal, vai ter coisa legal sim. Então me ajuda aí! Então, voltando ao vídeo, eu parei de alisar em novembro de 2017, pro ir no casamento dessa amiga. Foi a última vez que alisei e eu decidi, não, vou tentar de novo, né? Concluir essa transição. Então, parei de alisar e comecei a deixar o cabelo crescer. E eu reparei, depois que eu fui buscando essas fotos pra poder trazer aqui pra mostrar, eu reparei que eu buscava sempre aceitação. Por quê? Porque eu sempre ia lá no Instagram, postava no Stories e fazia pergunta, igual essa daqui que eu fiz. Tá vendo? Aqui a raiz já tá um pouquinho crescidinha. E aí eu perguntei, e aí, transição capilar? Alguém já fez? Não? E tal? E em outros vídeos eu tô perguntando mais coisas, sempre buscando aceitação. E eu acho assim, quando você decide fazer a transição, você tem que se aceitar. Eu sempre tive cabelo grande, por exemplo. Mas eu precisei aceitar o fato de que eu fazendo a transição, eu teria que ter cabelo curto. E muito curto. Eu nunca tive cabelo curto na minha vida. Mas eu precisaria, né? Seria não mal necessário cortar o cabelo pra poder ficar com ele todo natural. Então, a partir do momento que você decide fazer a transição, você precisa aceitar isso. E foi isso que eu fiz, né? Mas durante esse processo, assim, não me incomodava tanto a raiz grande, porque eu não tenho problema com prender cabelo. Então, durante o processo, eu andava muito de rabo de cavalo, porque você joga tudo pra trás, né? Passa um pentezinho, assim, só pra ficar mais arrumadinho. E tá bom, acabou. Porque a ponta tá lisa, então ele fica bom ainda. E aí, eu buscava ajuda, ó. Deixa um vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Galera, não aguentei a minha ajudante aqui, ó. Minha ajudante tá com vergonha, gente. Que isso? Não acredito. Eu tentei fazer de tudo no cabelo, pra ele ficar melhorzinho. E eu tentar descobrir se ficaria legal, se não ficaria. Depois vocês me contam se, por acaso, vocês também não fizeram isso. Porque eu acho assim, não sei, né? A minha opinião, muita gente acaba fazendo também, pedindo opinião dos outros. Recorrendo a amigas pra poder dar um jeito. E aí, durante esse processo, aqui ó, mais uma fotinho, deu pedindo opinião dos outros. Na verdade, quem tem que preferir alguma coisa, quem tem que escolher alguma coisa, é você. Afinal, o cabelo é seu, a vida é sua, quem vai cuidar dele é você. Então assim, peça opinião dos outros se você quiser, mas saiba que a palavra final é sua. Porque é você que tá vivendo esse processo, o cabelo é seu, é você que vai arrumar depois. Então, saiba o que você quer, né? Mas vá em busca disso. E não tenha medo de, ah, não aguento mais, vou alisar. Beleza, às vezes não era a hora ainda, não foi, né? Então, pode ser que você precise disso, de alisar de novo e depois você volta a tentar cachear de novo. Não tem problema. A vida é feita de escolhas. Então, faça suas escolhas e saiba que se você voltar atrás de alguma, né? Você pode avançar de novo, não tem problema. E aí, tô eu lá, sempre pedindo ajuda das amigas e de todo mundo pra poder tá dando um jeito nesse cabelo. Olha o tamanho que estava essa raiz. Tava muito grande. Aí, ó, aqui outra fotinha. Eu corto agora ou eu espero? Tipo, quem tem que decidir sou eu, mas tudo bem, não tem problema. E finalmente, dia 10 do 11 de 2018, tomei a decisão de cortar. Ou seja, exatamente um ano depois que eu comecei a parar de alisar, eu fui no salão e fui cortar o cabelo. O resultado desse corte pra vocês, porque na hora lá eu falei assim, não, pode cortar tudo. Tira todo liso porque eu não quero mais. Aí, ela começou, ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho, pode cortar tudo. Ela, nossa, adoro menina decidida, isso mesmo e tal. Aí, eu vi o cabelo indo embora, assim. Aí, eu falei, ai meu Deus. Falei, não, 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 aqui. Não corta tudo, não. Deixa num tamanho que se eu precisar, eu consiga prender ainda. O tal do prender, que sempre me ajudou, né? Mas tudo bem. Deixa num tamanho que eu consiga prender. Aí, ela falou, ah, não acredito. Você vai dar pra trás? Falei, vou. Pode, não corta tudo, não. Então, ela cortou meu cabelo. Ficou muito curto, como dá pra vocês verem. Só que eu ainda deixei muita ponta lisa. E aí, eu percebi o quê? Quando você decide fazer a transição, quando você decide cortar seu cabelo, você acha assim, ah, não, agora esse daqui é meu cabelo e tal, vai ser assim. Só que, olha isso. Primeiro, eu ainda não sabia arrumar meu cabelo. Eu não sabia como fazer pra deixar ele bom. Eu ficava sempre meio que descabelada, assim. Eu tenho até muito... Eu postei muita coisa no Instagram falando, nossa, olha eu que descabelada, descabelada, descabelada. Já era, assim, normal pra mim estar descabelada. Já é normal. Então, eu ia na praia e tudo mais, e sempre o cabelo daquele jeito, né? Mas eu ainda não sabia arrumar. Aí, lá no salão, né, quando ela cortou, ela pegou e passou, tipo, as pontinhas, vamos supor. Tava liso aqui ainda, ela passou um babyliss, que é pra você tentar deixar o cabelo mais uniforme possível. Mas eu nunca tive paciência pra isso. Então, acabou que eu não fazia, porque eu não queria ficar na frente do espelho fazendo babyliss nas pontas pra poder o cabelo ficar todo igual. Então, eu arrumava do jeito, assim, que eu tentava arrumar mesmo, né? Só que aquela ponta lisa me incomodava, porque, primeiro, eu não conseguia ver caixa direito no meu cabelo. Eu já comecei a brincar com penteados. Hoje, ó, já tô há dois dias sem lavar o cabelo. Eu arrumei bem rapidinho também, no banheiro, igual no vídeo anterior que eu postei, né? Vai lá assistir. E aí, eu peguei, ó... Hoje eu pego, uso uma faixa só, tá vendo? Uma faixa de cetim, porque não quebra o cabelo, né? E tá aqui, lindo, maravilhoso. E eu queria mostrar essa foto pra vocês, que foi no dia... Em novembro, no meu aniversário, dia 7 de novembro, essa diferença aqui que eu postei. E aí, vocês preferem meu cabelo como? Liso ou cacheado? Me responde aí, que eu quero saber o que vocês acham. E tá vendo? Meu cabelo tava muito curto. Agora, eu já tô conseguindo ver que ele cresceu. Ele tá realmente, ó... Tá bem grande. Só que cabelo encolhe, né? Não tem jeito. O meu tem um fator de encolhimento muito grande. Então, assim, ele tá grande. Só que não adianta ele encolhe o todo, fica pequeno. Cabelo cacheado? É assim. Meninas, se aceitem do jeito que vocês são. Se vocês quiserem deixar seu cabelo natural, deixem seu cabelo natural. Busca um jeito de arrumar, pra ele ficar do jeito que vocês gostam. Não tenta pedir tanta aceitação dos outros, sabe? Aceite você do jeito que você é. Se você não estiver feliz com o cachado, é liso, não tem problema alisar. Você é dona da sua vida. Você sabe o que é melhor pra você. Se um dia você decidir, ah, não, não quero mais alisar, não gosto de mim com o cabelo cachado, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta dos cachos. Não sei, talvez é porque não sabe arrumar o cabelo de uma forma que fique legal, ou porque não gosta mesmo. Tem gente que não gosta de volume. Cabelo cacheado tem volume. Então, você tem que aceitar tudo isso, né? E falar, não, agora chegou minha vez de deixar meu cabelo natural, vou me aceitar do jeito que eu sou. Ou se não, ah, não, não quero, não quero ter trabalho. Embora eu ache que não dê tão trabalho, o maior trabalho que eu tenho é no dia que eu lavo, né? Porque eu tenho que arrumar. Mas depois também eu não faço mais nada. Eu só vou colocar qualquer tipo de produto de água quando eu lavar de novo. Pra mim, eu acho que valeu a pena. Eu tô gostando bastante do resultado. E eu espero que vocês possam decidir, né? O que é melhor pra vocês, pra vida de vocês. Mas sintam-se bonitas, fiquem bonitas do jeito que vocês acham que deve ser, que vocês gostam. E aproveita, curte o momento. Se tiver na transição, tenta fazer do jeito mais leve possível. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu resultado. O depois tá aqui, né? No Presidente por Foto. Então, é isso. Muito obrigada. Curte, marca os amigos, manda pra todo mundo esse vídeo. E tamo junto. Tchau.